Wonderland Bowl, Dupre Promotions, Dupre Beauty Salon Mais Sincero Do meu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Chorei, chorei Hoje eu acordei e dei a fraude de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e dei a fraude de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Que o meu amor foi o mais profundo É, Tana! Quero ouvir vocês Vai, 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 vai Foi bonito, foi Mais sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te disse Do seu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e dei a fraude de você Saudade 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 de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Hoje eu acordei e dei a fraude de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e dei a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você De manhã, só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Quem já sofreu de amor Bota a mãozinha pra cima Quem já sofreu de amor aqui, ó Tchau 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 Tchau